Então, continuamos com algumas definições importantes da termodinâmica, para então depois a gente entrar na discussão de fenômenos. Vamos falar primeiramente nas partes envolvidas, vamos delimitar as partes porque é importante. Primeiro o sistema termodinâmico, que é o objeto de estudo, onde vão ocorrer os processos termodinâmicos, a vizinhança termodinâmica, vou abreviar termodinâmico por TD, só para não ficar muito repetitivo, que é tudo que não é o sistema. Em geral, a gente imagina que a vizinhança é infinita, ou que ela é muito maior que o sistema, de maneira que as mudanças que acontecem no sistema termodinâmico eventualmente são compensadas por outras mudanças na vizinhança, mas que o estado da vizinhança não se modifica apreciavelmente. Quer dizer, ela pode absorver as mudanças do sistema sem que ela própria se modifique. E a fronteira termodinâmica que é o que separa o sistema da vizinhança. E, por fim, o universo termodinâmico, que é sistema mais fronteira mais vizinhança. Então, vou desenhar esquematicamente, a gente tem um sistema, uma fronteira. e uma vizinhança. E todo o conjunto, então, é o universo termodinâmico. Bom, a gente está interessado nas mudanças que acontecem no sistema, certo? E quais são, como a gente falou na aula passada, quais são as variáveis físicas que a gente escolhe para traçar, digamos assim, as mudanças físicas do sistema termodinâmico. A fronteira vai me determinar como que o sistema termodinâmico pode interagir com a vizinhança. Se ele pode perder energia, partículas, se ele sofre magnetização ou não e assim por diante. Então, muitas vezes, por exemplo, em laboratório, qual é a diferença de um processo que a gente controla em laboratório em comparação com o processo que acontece no mundo físico? Que no laboratório tu tenta controlar todas as variáveis com exceção de algumas que tu quer observar. Então, por exemplo, em um laboratório eu poderia colocar o sistema num recipiente de volume fixo, ou seja, eu vou manter o volume fixo e daí mudando a temperatura eu vejo o que acontece com a pressão. Seria uma maneira de eu descobrir para um determinado sistema a relação entre temperatura e pressão. Ou eu poderia colocar ele num banho térmico, manter a temperatura fixa e alterar a pressão e ver o que acontece com o volume. Então, o que a gente quer num laboratório ou quando a gente faz um experimento controlado é justamente isolar todas as variáveis, as mudanças nas variáveis com exceção de algumas que então eu observo para tentar entender como é o comportamento entre elas. então, o sistema quanto as características do sistema ele pode ser isolado no caso em que não há troca de energia com a vizinhança vou botar então com a vizinhança ele pode ser fechado não há troca de partículas não há troca de partículas ou não há troca de matéria mas pode haver de energia mas pode haver de energia em que é a troca de energia e matéria então a gente poderia pensar em um sistema que troca matéria sem trocar energia mas como isso seria possível a gente para cada partícula que entra ou sai a gente pega a energia dela e redistribui no sistema ou a gente coloca a partícula que tem a energia média do sistema para que ela não modifique a energia média global que esse sistema já tem então é muito delicado a gente pensar em uma troca de matéria sem troca de energia porque sempre que for entrar matéria vai entrar energia junto então é por isso a gente faz essa diferenciação quanto as fronteiras principalmente dia térmica permite a passagem de calor ou a diabática não permite não permite passagem de calor ela pode ser daí depende como se fala né mas em geral a gente usa permeável ou impermeável se ela permite ou não a passagem de partículas então aqui o parênteses se refere a esse parênteses a que não permite passagem de partículas é impermeável a que permite passagem de partículas é a permeável e ainda ela poderia dizer que ela é móvel ou fixa quer dizer se a a gente bom a gente não costuma falar em troca de volume né mas significa então que que pode ou não variar o volume por que 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 é importante essa distinção toda bom aqui é óbvio né se a se a fronteira deixa ou não passar calor né então se vai haver ou não troca de calor né na diabática não há troca de calor se vai ou não haver troca de partículas certo e aqui quando se muda o volume significa a gente vai falar sobre isso significa que que o sistema tá ou não realizando o trabalho então se ele consegue modificar o próprio volume se a fronteira deixa que o sistema modifique o próprio volume esse sistema consegue realizar trabalho sobre a vizinhança ou vice-versa e ainda que a gente não falou mas no diagrama anterior mas o ponto de vista estava embutido na nossa discussão da aula passada o ponto de vista do nosso estudo pode ser microscópico em que a gente está interessado nas variáveis individuais de cada partícula ou energia e assim por diante né que seria a termodinâmica estatística ou a mecântica estatística ou o macroscópico que a gente está interessado nas variáveis globais do sistema as variáveis termodinâmicas podem ser divididas ainda em dois tipos termodinâmicas termodinâmicas elas podem ser intensivas em que a quantidade que depende ou não do tamanho do sistema então as intensivas e as extensivas as extensivas as extensivas dependem da quantidade de matéria ou volume do sistema ou volume energia volume e as intensivas não dependem da quantidade de matéria ou da escala do volume do sistema densidade, pressão, temperatura e assim por diante como que a gente decide se uma variável é intensiva ou extensiva imagina que tu dobra o tamanho de um sistema o sistema é inicialmente assim de repente tu faz um outro sistema que é construído simplesmente duplicando o sistema inicial quais variáveis que mudam o volume muda? muda, duplica a energia total muda? muda, duplica então são variáveis extensivas a densidade muda? não a pressão muda? não a temperatura muda? não então são variáveis intensivas bom então a gente vai começar a falar sobre o que seria o equilíbrio térmico na termodinâmica que é chamada lei zero então bom equilíbrio como que um sistema de muitas partículas antes disso como que um sistema de muitas partículas pode entrar em equilíbrio? basicamente de três maneiras um equilíbrio um equilíbrio mecânico em que ele troca volume até que a sua pressão interna ou outras variáveis termodinâmicas se equiparem às variáveis externas então seria um sistema em que existe uma fronteira móvel que permite que ele troque volume a gente fala dessa maneira para ficar em consonância com as outras coisas que a gente está falando mas o que significa trocar volume é o sistema ganhou volume e a vizinhança perdeu um equilíbrio difusivo em que ele troca partículas por exemplo eu largo uma gota de tinta dentro de um copo depois de um monte muito tempo um tempo de relaxação vários tempos de relaxação essa gota de tinta essas partículas de tinta vão ter se difundido por todo o copo então houve troca de partículas entre dois subsistemas as partículas de tinta saíram de uma região foram para outra as partículas de água saíram da outra região vieram para onde estavam as partículas até que vai chegar um ponto em que as variáveis termodinâmicas relativa ao difusão por exemplo densidade da tinta densidade da água na região espacial vão deixar de mudar então o sistema atinge o equilíbrio e finalmente o equilíbrio térmico que é o que a gente tem interesse aqui em que há uma troca de energia vamos tentar desenvolver intuitivamente essa a ideia de que energia é essa e como que a gente mede se dois sistemas estão em equilíbrio então o que eu estou interessado mesmo aqui é em equilíbrio térmico então imagina que a gente tenha duas xícaras uma foi aquecida vou desenhar aqui elas estão inicialmente isoladas uma foi aquecida colocando ela na presença do fogo assim por diante e a outra foi resfriada colocando alguns cubos de gelo nela bom vamos antes da gente desenvolver a ideia de algum sensor vamos pensar nos nossos sensores imagina que eu que eu coloco a mão aqui nessa xícara e nessa eu vou ter duas sensações bem diferentes aqui a sensação de quente e frio que uma vez que eu deixe que haja contato que eu permita que haja contato térmico e daí a gente vai definir melhor isso se eu permito que haja contato térmico entre essas duas xícaras vai chegar o momento eu espero vários tempos de relaxação vai chegar o momento em que as duas xícaras agora não produzem mais nem essa sensação nem essa mas uma sensação intermediária o que acontece de alguma forma alguma coisa que tinha aqui veio para essa ou desce para essa se vocês voltam lá no início daquela introdução histórica que eu falei vocês vão ver que tinha muitas teorias sobre o que que saia de uma ia para outra né então se falava no calorífico na matéria do calor que tinha um fluido que era o calorífico que saia daqui e vinha para isso bom com o tempo e principalmente depois do trabalho do joule e das ideias de conservação de energia e assim por diante ficou claro que o que estava fluindo de uma para outra era simplesmente energia energia que estava numa forma particular nesse caso que estava se transferindo na forma de calor então da mesma forma que se a gente entende que aqui tem mais energia do que aqui e eu poderia fazer algum experimento para mostrar para vocês que tem mais energia aqui do que aqui por exemplo se a gente pensa que a energia energia é a capacidade que um sistema físico tem de causar transformação em outro sistema físico provavelmente se eu pego uma velinha e encosto nessa xícara essa velinha vai derreter e nessa não se eu pego um papel termossensível encosto nessa xícara esse papel termossensível vai escurecer vai escurecer esse aqui não então eu posso fazer vários experimentos mentais ou concretos para me convencer de que realmente nessa situação a xícara tem mais energia do que nessa então se eu deixo que elas entrem em contato térmico que é o que permite a troca de energia vai fluir energia de uma para outra e em certo momento as duas vão ter a mesma quantidade de energia supondo que elas são idênticas e a gente diz que elas estão em equilíbrio térmico bom como que a gente mede o equilíbrio térmico bom eu poderia aqui eu já dei algumas dicas eu poderia usar ter sempre um monte de velinhas e encontrar e desculpa encostar essas velinhas nas xícaras e ver quais que derretem quais que não quanto ela derrete ou eu poderia me dar o trabalho de construir algo que me indicasse a temperatura o que que poderia ser isso existe uma propriedade que é a expansão térmica a gente observa que a maioria dos materiais quando em contato com uma xícara por exemplo nessa situação ele aumenta de tamanho ele se expande então um material que inicialmente digamos tem esse comprimento quando exposto a um sistema que tem mais energia que está mais quente eu ainda não estou falando a palavra chave porque é justamente isso que eu quero introduzir mas vocês vocês já preveem do que que a gente vai falar quando encostado num sistema quente ele aumenta de tamanho é vocês lembram que esse aumento de tamanho depende do material do comprimento inicial ah não quero escrever isso ainda bom então eu poderia colocar um ponteiro aqui aqui tem um eixo de rotação coloco um ponteiro na medida que esse objeto se expande esse ponteiro anda e aqui eu coloco uma escala e dessa forma eu poderia dizer olha quando o ponteiro está aqui o objeto está frio quando o ponteiro está aqui o objeto está quente eu também poderia usar a propriedade de expansão de um fluido quer dizer construir um tubo bem fininho para que para que qualquer mudança no volume do fluido faça uma grande diferença nessa coluna por ela ser muito muito estreita então eu ponho um pequeno reservatório de fluido aqui e na medida que eu encosto esse tubinho digamos aqui poderia ter álcool poderia ter mercúrio poderia ter inclusive água mas aqueles aquelas substâncias que tem uma variação maior vão ser mais fáceis de ler então eu poderia encostar a substância o termômetro que é como a gente chama esse dispositivo nessa substância o fluido vai expandir e vir até aqui eu poderia colocar depois nessa substância ele vai voltar a posição inicial e dizer olha aqui é quente aqui é frio ou eu poderia fazer uma coisa um pouco melhor dizer olha uma água pura em ebulição e uma água pura com gelo eu encosto o meu termômetro nessa aqui em ebulição e o fluido vem até essa marca eu encosto essa aqui água mais gelo ou líquido mais gelo mais sólido e ele vem até aqui e daí eu estabeleço olha isso aqui vai ser zero isso aqui vai ser sem e agora eu consigo medir numa terceira xícara que não está aqui se ela é mais parecida com a minha xícara fria com a minha xícara quente com a minha água em ebulução ou com a minha água com gelo ou seja eu criei um dispositivo para medir uma quantidade que é o que a gente chama de temperatura que está me dizendo qual a situação térmica daquele sistema naquele momento em comparação com algumas referências nesse caso aqui eu adotei dois pontos de calibração a ebulição da água eu chamei de 100 a fusão da água eu chamei de zero e aqui eu posso dividir no meio se a minha coluna é uniforme dizer que isso aqui é 50 isso aqui é 25 e agora eu tenho uma escala de temperaturas que como vocês sabem essa é a escala celsius então essa conversa toda que eu fiz né e eu evitei falar de temperatura o quanto deu foi justamente para tentar construir com vocês a ideia de temperatura que existe uma maneira da gente atribuir um certo valor uma certa quantidade física a cada sistema que me diz qual a situação térmica dela naquele momento e mais importante ainda se eu colocar esse sistema em contato térmico com que está uma temperatura menor esse sistema vai ceder energia e o outro absorver até que os dois vocês tenham a mesma temperatura então a temperatura é uma variável de estado ela me indica a situação térmica do sistema ela é uma variável intensiva porque se eu tenho um sistema se eu tenho um outro sistema se eu construo um outro sistema que é quatro vezes esse simplesmente replicando esse sistema inicial o sistema grande vai ter a mesma temperatura que tinha o sistema pequeno então é uma variável intensiva bom então com isso eu consigo mais ou menos construir uma ideia de temperatura eu vou ter que refinar um pouco a minha maneira de medir essa temperatura como eu consigo atribuir temperatura a um objeto ou um sistema físico bom vamos sofisticar então um pouco ou vamos só explicar melhor o que a gente já falou na maioria das vezes como a gente constrói os termômetros é tentando transformar a variável temperatura em alguma variável que eu possa medir mais facilmente vou fazer de novo aqui aqui é um eixo de rotação e aqui eu tenho um pino e um ponteiro e aqui eu tenho uma barra metálica fixa em que eu posso submeter essa barra a uma mudança de temperatura na medida que essa barra vai expandindo ou contraindo de acordo com a expansão térmica esse ponteiro vai vir para cá ou para cá eu ponho essa barra em contato com a água em ebulição digo ela o ponteiro vem aqui eu digo que aqui é 100 depois eu ponho ela em contato com a água em fusão digo que é zero divido em ângulos iguais e faço a minha escala de temperatura por motivos práticos muitas vezes não se faz uma barra de temperatura mas se faz uma espiral não se faz uma barra de metal mas uma espiral de metal e se prende o ponteiro a barra está toda solta com exceção de uma extremidade e se prende o ponteiro aqui então esses mostradores circulares de temperatura que em geral então aqui na frente tem um visor com a escala medem a temperatura através da expansão térmica de alguma liga metálica que está escondida dentro do dispositivo outra maneira muito prática de medir a temperatura é que tem certos dispositivos que variam a resistência de acordo com a temperatura então eu poderia colocar aqui um ohmímetro que mede resistência elétrica e construí uma escala olha, ponho faço um gráfico de novo temperatura ou resistência elétrica versus temperatura vou de novo ao zero da temperatura vejo qual é a resistência elétrica vou ao 100 da temperatura vejo qual é a resistência elétrica faço uma relação linear ou uma relação de outra ordem se necessário então medindo a resistência elétrica eu tenho a temperatura ou ainda existem ligas metálicas em que por ser metais diferentes que tem uma densidade eletrônica diferente existe uma diferença de potencial aqui na interface entre um metal e outro e essa diferença de potencial depende da temperatura então eu tenho uma diferença de potencial intrínseca que depende da temperatura posso fazer uma calibração da mesma forma isso aqui é chamado um termopar isso é chamado um termistor tá mas em geral qualquer resistência tem essa dependência com a temperatura a temperatura então o que eu tenho que fazer agora é uma calibração que é o que eu acabei de explicar para vocês a gente descobre ou define dois pontos de referência que são estáveis ebulição e ebulição e fusão fusão e atribuir esses pontos dois valores na nossa escala isso é o que fez os celsius na escala dele a escala a escala fahrenheit pegou outros pontos mas menos é menos universais digamos assim ele queria que 100 graus fahrenheit fosse a febre uma pessoa com febre para facilitar o uso da escala então quando a pessoa chegasse a 100 graus em fahrenheit se poderia dizer que ela já estava com febre e assim por diante tem uma escala que é particularmente interessante que é o seguinte bom outra maneira ainda de construir uma escala seria pensar que também os gases a pressão constante aumentam de volume então os gases também sofrem uma expansão térmica então eu poderia esperar que a proporção em que aumenta a temperatura entre os gases é a proporção em que aumenta o seu volume ou seja, existe uma relação linear entre a temperatura e o volume isso vem das experiências iniciais que levaram a ideia e a equação de estado do gás ideal que a gente vai discutir logo a seguir isso quer dizer que a temperatura é proporcional a uma constante vezes o volume numa outra situação a temperatura é proporcional a mesma constante vezes o volume então a gente chega a essa relação então se eu tenho uma temperatura de referência e volumes de referência eu poderia dizer olha a minha temperatura agora eu descubro assim eu meço o volume comparo com o volume que tinha antes e isso vai me dizer como é a temperatura comparada com a com a temperatura e a gente poderia fazer um gráfico para as para as mesmas temperaturas de antes por exemplo como é a variação do volume com a temperatura né por exemplo 0 Celsius tá mas isso levou por exemplo o Lord Kelvin a uma ideia olha mas tudo bem tem uma relação linear entre volume e temperatura mas se eu fosse diminuindo cada vez mais a temperatura quando o volume seria 0 e a a resposta para essa pergunta é que o volume do gás seria 0 em menos 273,15 graus Celsius na prática o gás ia se liquefazer antes de acontecer isso né mas a gente pode extrapolar essa reta e ver quando que aconteceria um volume 0 para esse gás então ele resolveu definir uma escala de temperaturas que tem o nome dele por causa disso que é a escala Kelvin que diz o seguinte olha existe um mínimo absoluto de temperatura que então ele chamou de 0 Kelvin por que que ele é absoluto porque ele não depende de escalas arbitrárias de pontos de calibração arbitrários ah eu vou calibrar com água eu vou calibrar com metal eu vou calibrar com vinho com álcool não isso é mais ou menos independente ou é independente para quase todos os gases todos vão convergir para o mesmo ponto então isso parece a gente vai ver outros motivos para crer nisso que é um 0 absoluto independente do sistema que eu estou trabalhando existe um limite mínimo de temperatura na natureza então esse mínimo como é universal é chamado de 0 absoluto não depende de onde que a gente está trabalhando qual é o sistema que a gente está trabalhando e assim por diante então a temperatura é a tendência de um objeto em perder energia para a vizinhança quando a temperatura do objeto foi maior que a da vizinhança né quando então vou explicar a frase dois pontos quando dois objetos estão em contato térmico o que perde energia espontaneamente está a temperatura mais alta então o que que acontece o que que a gente observa espontaneamente se esse objeto tem temperatura maior que esse eu vejo que a energia flui do de temperatura maior pro de menor espontaneamente até que os dois atingam o equilíbrio aqui eu já antecipei a notação que a gente vai usar para para trânsito de energia devido a diferença de temperatura que é o que a gente chama de calor então uma pergunta para vocês para vocês pensarem pode fluir energia ou calor né energia na forma do calor entre parênteses então entre calor do objeto mais frio pro mais quente mesmo que não espontaneamente pode eu boto uma lata de bebida na geladeira inicialmente essa bebida estava a mesma temperatura do meio ambiente a bebida começa a perder calor para a cozinha fica mais fria continua perdendo calor para a cozinha então ela estava umas 2 a 20 graus eu boto a bebida dentro da geladeira daqui um pouco a bebida está 19 ela continua perdendo calor para a cozinha daqui um pouco ela está 18 continua perdendo calor daqui um pouco ela está 16 15, 14, 13, 12, 10 até onde a geladeira conseguir então o objeto frio está perdendo calor para o objeto quente como? quando? e como? ou porque? bom porque é mais difícil mas qual é a explicação que a gente usa para entender isso então o calor flui sempre flui do objeto mais quente de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa espontaneamente não espontaneamente ele pode fazer o caminho inverso como? tá? então imagino que a gente consiga responder isso ao longo do curso do curso bom então alguns tipos de termômetros esse é o primeiro tipo que eu comentei com vocês então talvez dê para ver não sei se vai ficar em foco dá para ver uma pequena espiral metálica que tem ali dentro se ele fugir da escala do ponto zero da escala eu posso ajustar através daquele parafusinho colocar, calibrar ele de novo ele não é muito preciso mas ele é comumente usado em forno então ele tem um alcance relativamente alto de temperatura temperatura e é uma situação que não se precisa de muita precisão tu quer saber olha tá 100, 150, 200 então como ele é todo metálico ele resiste bem e tem uma boa durabilidade no outro extremo aqui a gente tem um termômetro típico de de para medir a temperatura corporal humana né para ver se tem febre então ele tem uma coluna de mercúrio muito fina tá e ele é muito preciso então vocês veem que a escala dele ele mede só de 35 a 42 esse vai de 0 a 300 então esse aqui de mercúrio está medindo uma pequeníssima região da escala que esse mede mas por outro lado ele tem precisão de décimos de grau né se bem usado porque precisa saber com bastante precisão qual a temperatura do corpo humano para entender se a pessoa está com febre ou não aqui é um termopar né essa liga metálica de que eu falei é só aquela pequena bolinha na ponta então então já tem um condutor para que seja ligado no multímetro então esse aqui é um termopar do tipo K se eu não me engano 40 microvolts por grau então eu tenho uma relação não sei se está certo estou falando isso de cabeça né mas então tem uma relação entre a tensão e a temperatura tá se a gente precisa de maior precisão eu posso numa situação controlada de laboratório traçar uma curva tensão temperatura essa curva em alta precisão evidentemente não é uma reta pode ter algum desvio então eu posso ajustar um polinômio por exemplo terceiro grau aí essa curva ou se eu precisar de grau maior mas estou dando um exemplo né no geral a gente para quem já já assistiu métodos matemáticos a gente escolhe um conjunto de polinômios que seja ortonormal porque daí os coeficientes aqui não vão ser dependentes uns dos outros mas enfim a ideia é essa né então para esse termômetro eu poderia estabelecer A, B, C, D então uma vez que eu meça a tensão eu tenho uma temperatura muito mais precisa eu levanto essa curva com auxílio de um termômetro que tem uma precisão muito maior que esse sobre o qual eu quero construir a curva né então às vezes em alguns casos por exemplo alguns termômetros de platina se vende o termômetro e o fabricante já te dá os coeficientes olha para esse mas daí para aquele indivíduo se eu comprar outro igual os coeficientes são diferentes mas então ele te diz olha o A vale vou chutar aqui qualquer coisa né 5,1 o B vale e assim por diante dá os valores que ele já foi feita a calibração em fábrica para aquele termômetro para te ter uma maior precisão então dá para fazer também com os que a gente tem em casa contanto que tu tenha um termômetro preciso para conseguir levantar a curva né numa situação controlada de temperatura estável etc etc aqui eu tenho outros dois exemplos de termômetros que provavelmente eu não não desmontei tá mas provavelmente eles têm um termopar também ok então o que tem basicamente aqui dentro é um voltímetro que transforma uma tensão mostra um valor que a gente lê como temperatura pode ser também um termistor né mas como esses aqui os dois vão a 300 esse aqui eu não me lembro então provavelmente seja seja um termopar aqui eu tenho um integrado ver se já dá para a gente ver não sei se vocês vão saber se dá para ler depois de editar o vídeo mas não assim não mas ele é um LM35 tá LM35 ele tem uma precisão de mais ou menos 0.1 graus celsius e ele tem uma característica eu uso ele assim aqui eu ligo no terra aqui eu aplico 5 volts e aqui eu faço a leitura o sinal e essa leitura de tensão que eu vou fazer aqui ela é o seguinte 10 milivolts por grau então já é uma escala bastante adequada né se eu tenho 10 graus eu vou ter 100 milivolts se eu tenho 100 graus eu vou ter 1000 milivolts 1 volt então já é uma escala bem estabelecida já vem calibrado de fábrica é relativamente barato o que torna ele muito prático de ser aplicado em dispositivos e custa 5 reais 8 reais 10 reais nessa faixa então isso é só para dar uma ideia do que que a gente tem de termômetro vocês podem notar que antigamente a maioria dos termômetros eram mecânicos né transformavam a temperatura em alguma grandeza mecânica que a gente podia ler né movimento ou tamanho e tal né e agora com o desenvolvimento da eletrônica dos circuitos integrados a gente tem uma tendência muito forte de ter termômetros que usam eletrônica então assim ou assim ou assim ou mesmo assim né porque ficou muito mais fácil construir um circuito eletrônico ou usar um microcontrolador para medir essas quantidades elétricas né que então são mais confiáveis mais precisas do que distância e principalmente é mais fácil de automatizar a leitura com base nisso tá bem e aí e aí e aí